Música Ô meus amigos, minhas amigas, queridos telespectadores, queridos internautas, um beijo gostoso no coração, mais uma vez estamos de volta do meu lado aí, você tá vendo do meu lado direito, o nosso querido Chico Xavier, né? Ô Chico, saudá-lo e reverenciá-lo com toda a diplomacia que você merece, meu querido irmão Chico Xavier. Certo? E do meu lado esquerdo aqui no estúdio tá meu querido amigo, irmão, companheiro de fé do dia a dia de luta dos nossos programas Momento Ame, meu amigo Leonel. Tudo bem, Leonel? Tudo bem, Sérgio. É uma alegria novamente estarmos juntos hoje com outro tema muito interessante, que eu gosto particularmente de tratar desse assunto, que é a justiça divina. Justiça divina. Ô Leonel, a justiça divina falha. Não falha. E é isso que nós vamos explicar na noite, nesse programa de hoje. Eu gostei da risadinha que você deu. A justiça divina, antes do Leonel fazer aqui e falar exatamente, é importante a gente dizer que a justiça divina, nós, seres humanos, não escapamos não, viu? Eu posso driblar a justiça da terra, a falha, a justiça da terra, mas a justiça divina, essa não tem jeito. Antes do Leonel falar, eu quero dizer, as pessoas dizem assim, então, quer dizer que se eu cometer um crime bárbaro aqui, e não for descoberto pela justiça da terra, eu vou ser descoberto pela justiça divina, você não vai ser descoberto, você já está descoberto. E de uma forma ou de outra, você vai pagar. Aí você, muitas pessoas dizem, então Deus é vingativo. Não, Deus não é vingativo, Ele é justo. Ou seja, eu cometi erro, driblei a justiça terrena, que é falha, mas a justiça dela é plena. Mais cedo ou mais tarde eu vou pagar, mas não porque Ele está me castigando, mas sim porque eu cometi erros. É verdade, Sardim. O tema de hoje é todo ele baseado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nossa, fantástico. E alguns livros do Chico Xavier. A bibliografia do Chico é uma fonte segura de compreensão desse tema e de todos os outros. Então nós vamos tratar nesse programa sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. E nós vamos partir de um princípio muito interessante, que é o seguinte. Do ponto de vista espiritual, existe, para além da morte, duas alternativas para o Espírito. Primeiro, punição temporária e proporcional à culpa ou recompensa graduada segundo o mérito. O Espiritismo, Sardim, repele a ideia da eterna condenação. Nós vamos partir desse princípio pelo seguinte. Porque nós fomos acostumados, ao longo dos séculos, em várias existências, a temer a justiça divina pelas noções de céu, inferno e purgatório. Sim. E como locais de punição, muitas vezes, eternos. O inferno, por exemplo, um local de punição eterna. O Espiritismo vem, e o interessante, a partir das informações dos próprios Espíritos que residem no mundo espiritual, então Kardec não criou uma teoria pré-concebida, uma teoria ilusória da mente dele. Não. É uma teoria racional, lógica, em que ele buscou as informações dos Espíritos, das mais diversas categorias, para formular essa teoria. E a primeira hipótese, ou a primeira condição, para o Espírito na vida futura, é punição temporária e proporcional à culpa. Ou seja, a punição existe? Existe. Ela é eterna? Não. Ela é temporária e proporcional segundo a culpa. Agora, qual que é o elemento, Sardim, que promove a ferição desse valor? Ela é proporcional à culpa. Mas de que forma nós vamos avaliar a culpa de uma pessoa? Através da sua própria consciência. Exatamente. É aquilo que eu disse, né? Não é Deus castigando, é você recuperando a sua própria consciência. Isso, muito bem. Então, a consciência é o elemento de aferição do próprio valor do Espírito. Porque na nossa consciência nós temos tudo registrado, dos mínimos atos aos grandes atos. Então, nada escapa a apreciação de Deus. E funciona da seguinte maneira, Sardim. No processo da desencarnação, nós fazemos uma retrospectiva de todos os nossos lances principais, no sentido de aferir o nosso valor. Então, a consciência é que vai nos julgar, sob o beneplasto de Deus. Ou seja, nós é que promovemos a aferição do nosso próprio valor, através da consciência que registra todos os atos, mas com o aval de Deus. Então, diante desse critério, não existe culpas, não existe problemas que vão ser corrigidos de uma forma errada. A justiça divina não erra. E não falha. Não falha para desse critério. O critério é individual, sob o beneplasto de Deus. Individual, quando a própria criatura julga a si mesmo, sob a compreensão de Deus. Então, não há como errar. Essa colocação sua é muito interessante. Nós que crescemos no espiritismo, perdão, no catolicismo, a gente ouvia muito nossos avós e nossos pais dizerem assim, ó, Deus vai te castigar. E muitas das vezes nós ficávamos preocupados com o castigo de Deus. E as pessoas diziam assim, ó, o castigo pode demorar. Mas que ele vem, ele vem. Mas na concepção espírita, isso não é castigo. Não, não é castigo. É educação. Porque nós estamos inseridos em um processo educacional a partir de um princípio evolutivo, baseado nas múltiplas existências. Então o espírito precisa se educar. E dentro desse processo educativo, a dor, o problema, a dificuldade, funciona como lições. Maravilha. É mais ou menos isso. Nós estávamos falando sobre as duas alternativas para o espírito após a desencarnação. A punição temporária e proporcional à culpa. Agora existe também, Sardin, a recompensa graduada segundo o mérito. Sim. Ou seja, o espírito pode ser recompensado pelo bem que ele fez? Pode e será, pela sua própria consciência. Mas também pagará pelo mal cometido. Aliás, convém aqui fazer um parênteses aqui, ó. Você está dizendo a respeito da punição de Deus. Por que Deus sabe e regula as nossas provas e expiações de uma forma correta? Porque tudo que o espírito faz, Sardin, fica registrado na sua consciência. Pera espírito, né? Então tudo é deflagrado pela consciência da pessoa. Então Deus vai corrigir a pessoa na hora certa, quando ela estiver amadurecida para enfrentar aquela situação. Tudo a partir da sua consciência, que regula essa situação. Muitas das vezes ele errou sem saber que estava errando. Eu não sei se vai caber essa pergunta aí, mas se falando da injustiça, as pessoas, antigamente, eu não sei se ainda tem, hoje tem. Tem sim. Costumavam fazer promessas. Isso. Não sei se... Ainda existe até hoje. Promessa. Vou fazer promessa. Se eu vou fazer uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, a Santos Reis, seja lá quem for. Se o Santos Reis me ajudar que eu cure, ou que minha filha cure, que o meu patrão cure, que o meu esposo, sei lá quem. Uma promessa para alguém. Essa pessoa vai dar janta sete anos seguidos para os foliões. Certo. Certo. Isso é válido? É? Você quer saber se essa prática é válida? Essa prática é válida. Dentro da doutrina espírita. Bom, em primeiro lugar, nós devemos considerar o profundo respeito que nós temos por essas práticas. Sim. Porque nasce, muitas vezes, de um sentimento de adoração e de amor a Deus. Então, nós não estamos aqui para repelir essas manifestações. Mas essa troca de favores com a providência divina, não existe. Não existe, né? Deus não poderia privilegiar determinada pessoa a não ser pelo esforço pessoal dela na mudança de atitude. Ou na propagação do bem. Ainda porque pode ser um karma. Pode ser isso. Então, essa questão das promessas, ela pode ter valor no sentido de fundamentar a fé da pessoa. Sim. Mas como troca de favor com a providência divina, isso não existe. Porque cada um deve ter o mérito das suas conquistas. Cada um deve fazer por si mesmo aquilo que lhe compete no seu papel na criação. De acordo com o sentimento, de amor, de carinho. Mas não do toma lá, dá cá, né? É. O senhor faz isso, eu te dou isso. Ainda porque o sacrifício... Porque senão, poderia aparecer uma questão da injustiça de Deus. Exatamente. Que é o privilégio. É. Aí Deus poderia privilegiar uma pessoa e não privilegiar outra. E às vezes a outra pessoa tem mais créditos do que essa primeira pessoa. Porque na verdade tudo é mérito. Então por isso, Sardin, é que toda aferição de valor para ser justa tem que ter como base a consciência da pessoa. Aí sim, Deus pesa exatamente os créditos e os débitos e sabe do ponto de vista espiritual a situação em que elas se encontram. E outra coisa, né, Leonel? Como é que eu vou fazer uma promessa para ti cumprir? Pois é. Não é? É. Eu vou fazer uma promessa que se o fulano sarar, ele vai fazer isso e isso. Não, peraí. Peraí. Bom, com todo o respeito por esta crença. Por todo o respeito com essa prática muito bem lembrada pelo Leonel. Mas, pelo menos, eu acredito que para isso a justiça divina não existe, né? Agora um aspecto muito interessante que a gente tem que concluir aqui nessas alternativas para a situação do Espírito após a desencarnação, de punição ou de recompensa, é que o Espiritismo repele a ideia da eterna condenação. Sim. Fundamentado no princípio de que tudo evolui. E nós também, como filhos de Deus, estamos inseridos na lei de evolução em bases reencarnacionistas. Ou seja, nós evoluímos através do esforço próprio, pessoal, através das múltiplas existências. E ninguém fica condenado eternamente a uma determinada situação. Isso fugiria a questão da justiça de Deus. Deus é diferente, Sérgio. Através da reencarnação, muda-se o palco, mas os personagens são os mesmos. São os mesmos, é. E ao mesmo tempo... Muito bem colocado. E ao mesmo tempo, o Espírito tem todas as oportunidades que ele precisa, e isso é dado a todos os filhos de Deus em todo o universo, para promover a sua própria evolução. Sem créditos ou débitos desproporcionais. Sempre proporcional à consciência de cada um. Cada um tem que ter a sua consciência... tem que ter não, cada um tem a sua consciência daquilo que praticastes. Ainda porque isso tudo não tem jeito de fugir, tá? Tá lá impregnado no perespírito e a sua consciência vai recordar de tudo no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos. A partir daí, Sérgio, nós podemos considerar, baseado no livro dos Espíritos, que as penas e os deleites são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada Espírito tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou infelicidade. Ou seja, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Segundo esse princípio, a felicidade do indivíduo depende das suas qualidades, e não do estado material ou do meio em que ele se encontra. Exatamente. Então nós temos um exemplo notável na reencarnação de Jesus. Jesus, na condição de um Espírito puro, ele reencarnou entre nós e manteve-se num patamar de paz, de serenidade, incompatível com o meio em que ele se encontrava, mas proporcional à sua grandeza. Então, independente do meio, o Espírito se revela por aquilo que ele é, pelas qualidades que ele tem, pelas qualidades que ele conquistou, por mérito próprio, por esforço próprio. Leonel, uma coisa interessante, falando na divisão, falando na quino, que o Espiritismo não condena o castigo eterno, o purgatório, que não condena o inferno. Agora, isso nesse aspecto, a outras religiões, outras crenças, muda a concepção de um Espírito para outro, de eu ser de uma religião e você ser de outra religiosidade? Muda no aspecto de justiça divina? Muda. Muda porque a concepção do Espiritismo é uma concepção dinâmica. Enquanto as religiões pararam no tempo, em termos de definição estática para o Espírito após a desencarnação, céu, inferno, purgatório, ou dormir até a época do juízo final, o Espiritismo prega uma dinâmica evolutiva. Todos nós estamos inseridos dentro de um processo evolutivo, precisamos evoluir, e ninguém fica preso eternamente às suas dívidas. Uma hora ele salda as dívidas. E em virtude, então, está lá no livro dos Espíritos, pergunta 1004, em virtude de não existir condenação eterna, a duração do sofrimento de um Espírito é o tempo necessário para que ele melhore. Para que ele se melhore e que isso pode acontecer encarnado. Pode, encarnado ou desencarnado. Se melhorar, dizem que o planeta Terra, no nosso caso que estamos aqui encarnados, é mais meritório do que você estar no mundo espiritual, porque no planeta Terra é provas e expiações. Não, na verdade, o mérito de estar no mundo espiritual ou no mundo físico independe. Agora, quando encarnados no mundo físico, é o momento em que nós colocamos à prova as experiências, os conhecimentos, que nós adquirimos. Entendi, entendi. Então, a importância da existência, no sentido do Espírito dar o testemunho daquilo que ele aprendeu, torna a existência muito relevante dentro do processo evolutivo. Mas o período em que o Espírito passa no mundo espiritual, Sérgio, é um período também de aprendizado, de renovação. Com certeza. Mesmo para os Espíritos infelizes. Certo. Em qualquer situação, nós estamos sempre aprendendo, objetivando a nossa evolução. Jesus vai voltar, vai reencarnar na Terra, na visão espírita? Sardim, não existe essa previsão por parte dos Espíritos. Sabe por quê? Porque Jesus, para voltar ao planeta Terra, ele teria que voltar para introduzir no processo do conhecimento novas informações, sendo que as informações que ele trouxe em termos de Evangelho, até hoje, não foram seguidas. Mesmo trazendo Kardec. Mesmo trazendo Kardec. A verdade é isso. O Evangelho de Jesus, Sérgio, ainda não foi colocado em prática, em pleno exercício da lei do perdão, do amor, da compreensão. Não foi. Então, por que o Cristo teria que voltar, sendo os ensinamentos que ele trouxe, ainda não foram, entre aspas, digeridos pelo ser humano. Ainda não foram compreendidos e principalmente aplicados pelo ser humano. Então, seria fora de lógica. Ele trazer os mesmos ensinamentos não teria sentido. Então, vamos aguardar o tempo de um processo evolutivo, para que nós possamos compreender Jesus com mais condição, através da terceira revelação, que é o Espiritismo, e aguardar o futuro. O futuro a Deus pertence, né? São mistérios que não nos cabem ainda a entender. Isso. Agora, o Leonel, eu tive, eu joguei uma matéria no ar essa semana, das noves vezes que Chico falou sobre a terceira guerra mundial. E em nenhum momento Chico disse que haveria a terceira guerra mundial. Ele disse que a guerra mundial estaria em concordância de acordo com as grandes potências. E que se houvesse a terceira guerra mundial, deveria e poderia ser uma guerra através de bombas nucleares. Que não haveria nem vitoriosos e nem perdedores. Ou seja, a terra seria dissipada. E nós estamos vendo que no início desse ano de 2019, como bem disse Chico Xavier, não é que ele profetizou, mas ele disse alguma coisa nesse sentido, nós estamos vendo que haveria muitos prantos e ranger de dente, muitas catástrofes, dependendo daquilo que a humanidade fizesse. Na sua opinião, agora, a sua opinião que é um espírita convicto, você acredita que nós estamos caminhando, a humanidade caminha para uma terceira guerra mundial, Leonel? Sardinha, essa questão é muito importante. O Chico uma vez fez uma colocação, uma entrevista, dizendo que se acontecer uma destruição do planeta, em função de uma possível guerra mundial, ela seria debitada a ambição do homem. Exatamente, foi isso que eu reproduzi. E não porque Deus quer. Exatamente. Porque se depender de Deus, ele aguarda os esforços do ser humano no sentido da sua renovação e projeta para o futuro um planeta muito feliz. Mas tudo vai depender da humanidade, do livre-arbítrio do homem, daquilo que ele desejar fazer. Então, a resposta fica na dependência do livre-arbítrio do ser humano. De cada um. É claro que nós estamos no ápice de um momento... De um furacão. Muito sério em relação às grandes potências. Muito sério. Mas que a gente deve fazer de tudo para evitar. Porque, como você bem disse, não haverá vencedores. Porque uma guerra nuclear, Sérgio, nós não sabemos a dimensão do que isso poderia acarretar. É claro que a gente tem que confiar em Deus. Deus quer a evolução. Deus quer o progresso. Deus quer a renovação da criatura. Mas isso depende da própria criatura. Então, o que a gente deve rezar muito, orar muito, para que a paz esteja no coração do homem. Porque se a paz estiver no coração do homem, reinará a paz na família. Se a paz estiver na família, reinará a paz na comunidade. E assim sucessivamente, até a paz mundial. Essa colocação, a gente ouve muitos questionamentos. A gente ouve muitas coisas. Mas essa colocação que o Chico fez, ela é muito sábia. Quando ele disse, não é porque Deus está... Porque Deus não ia criar um planeta maravilhoso como esse. Colocarmos neste planeta, nos dando toda a condição de vida maravilhosa, para depois simplesmente determinar, acabar, determinar, acabou. Vamos acabar com tudo. Não, Deus não quer isso. A verdade é essa. Agora, e a nossa vontade? Aí vem uma pergunta dos que não são espíritas, que já me perguntaram, Leandro. Ah, mas então você está me dizendo que Deus não vai interferir para que o mundo, para que o planeta não se acabe? Deus não vai? Se for para acontecer isso pela vontade do ser humano, Deus não vai intervir? Não. Por que que ele não vai ter? Porque Deus é puro amor, ele nos deu o livre-arbítrio. Ainda que nós destruímos o local em que ele nos deixou. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Mas a intervenção divina, Sérgio, acontece no sentido de colaborar com o homem. Por exemplo, no programa da Hebe Camargo, que foi ao ar em 1982, se eu não me engano, 87, o Chico falou de um encontro que aconteceu em 1985 entre os dois líderes das maiores potências, Estados Unidos e Rússia. Sim. E que eles assinaram um decreto naquela época que eles não iriam endossar a guerra nuclear. Que eles não iriam endossar, sob a forma de bombas atômicas, a guerra nuclear. E aquele foi um tratado muito importante. Diz o Chico que esse tratado, esse encontro aconteceu por influência de Jesus. Para minimizar os efeitos de uma possível guerra nuclear. Mas agora, esse ano, os Estados Unidos com a Rússia cancelaram esse acordo. Exatamente. Infelizmente, tanto Trump quanto o presidente da Rússia cancelaram o acordo. E foi uma notícia muito, muito infeliz que a gente recebeu. Agora, daqui pra frente, nós devemos fazer força, orar bastante, para que o ser humano não aperte o gatilho da inconsequência. Porque realmente seriam efeitos catastróficos. Catatrôficos. Infelizmente. Então, aí entra o medo. Aí entra a desconfiança. Mas, quando o Leonel fez a colocação muito bem feita, quando ele disse que Jesus, o Criador de Jesus, eles estão sempre interferindo a nosso favor. Quer dizer, basta nós queremos ouvir. Quando foi feito aquele acordo, eram outras cabeças. Hoje, são outras cabeças no comandos governamentais das maiores potências. Então, nós temos que apegar-nos com Deus e acreditar. E o Leonel, chegamos ao final de mais um programa, irmão. Muito pouco tempo, não é? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Pode deixar suas considerações final, irmão. Bom, finalmente, nós gostaríamos de dizer que esse tema, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, ele é muito amplo. Então, todos aqueles que quiserem aprofundar no assunto, busquem o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que terão respostas adequadas aos seus questionamentos sobre esse assunto. É isso. Muito bem. Obrigado, Leonel, mais uma vez. Semana que vem a gente volta com um novo tema, um novo programa para o Momento Homem. Vou repetir para você, você ainda não é sócio do pessoal da Banca de Livros aqui da cidade frutal? A Banca de Livros tem várias opções para você se tornar sócio. Meu amigo, ali na avenida, como é o nome da avenida? Coronel Delfino Nunes. Coronel Delfino Nunes. Eu tenho medo de ficar velho, Leonel. Coronel Delfino Nunes, ao lado do Centro Espírita, Deus, Amor e Caridade, em frente ao despachante dos Arbinhas, tá bom? Nós convidamos vocês para passar por lá, adquirir um livro espírita, presentear com o livro espírita vale muito a pena. Lembrando sempre que nós estamos indo embora. Mas, ó, o dia que eu não sorrir para você, vocês já sabem, né? Sorrir para mim. Porque nesse dia, com certeza, eu vou estar precisando demais do teu sorriso. Sorriso. Ninguém é tão pobre que não possa dar. Ninguém é tão rico que não queira receber. Muita paz, muita luz, muitas energias. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz, muitas energias. 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 Legenda Adriana Zanotto